Após encontros, o ministro Luiz Fux recebe pedidos para retomar diálogo com o governo. De Brasília, Luciana Verdolim. Olha, o dia ontem foi de acenos ao Supremo Tribunal Federal. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, esteve com o presidente da Casa, o ministro Luiz Fux, que no fim do dia foi a vez do ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, também se reunir com Fux. O objetivo é um só, buscar retomar o diálogo entre os poderes e reduzir a instabilidade que se vê hoje no país. Rodrigo Pacheco deixou bem claro que é de fundamental importância reabrir o diálogo e deixar para trás os desentendimentos. Segundo ele, o presidente do Supremo teria se mostrado propenso a restabelecer esse diálogo. As divergências devem ser, primeiro, respeitadas e, segundo, a solução delas sempre se encontra através de instrumentos estabelecidos na Constituição. Isso é próprio da democracia. E concordamos que o radicalismo e o extremismo são muito ruins para o Brasil e são capazes de derrotar a democracia. O ministro Ciro Nogueira também fez apelos a Fux para que uma nova reunião seja marcada entre os presidentes dos três poderes. Os dois posaram para fotos, segurando uma cópia da Constituição, tentando demonstrar com isso que as autoridades estão conectadas com o objetivo de garantir a democracia. Dentro do Supremo, no entanto, a reclamação é de que não existe garantia de fim dos ataques do presidente Bolsonaro, nem mesmo da redução das críticas que são feitas aos ministros do tribunal. Rodrigo Pacheco ressaltou que não se falou em qualquer tipo de compromisso nesse sentido. Não, não há condição alguma. O que nós temos é uma ideia, é um conceito de que os poderes precisam dialogar. Eles precisam estar juntos, sentados numa mesa, para poder debater os problemas do país e os problemas das relações institucionais entre os poderes. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro admitiu que, muitas vezes, as afirmações dele acabam causando polêmica. Temos um presidente que pode, por vezes, tropeçar nas palavras. Pode, às vezes, não ser muito feliz nos seus posicionamentos. Mas, os senhores têm um presidente que fala a verdade acima de tudo. Só que, mais uma vez, disparou críticas aos ministros do Supremo. Procuro, ao tomar decisões, ouvir, em especial, os mais velhos, os mais experientes. Porque, bem sei, que da minha caneta, tudo pode acontecer. Temos tido um bom retorno do parlamento. Bolsonaro, no entanto, ainda não encaminhou ao Senado o pedido de investigação contra os ministros Alexandre de Moraes e Roberto Barroso. O presidente do Senado diz que não é hora de iniciar essa discussão. O impeachment, nós temos que ter uma responsabilidade grande com isso, porque ele não pode ser banalizado. É um instituto grave, um instituto excepcional, e que só é aplicado, em casos muito específicos, num rol taxativo de situações previstas numa lei. Portanto, esse critério é um critério de natureza política, mas é, sobretudo, um critério jurídico e técnico, tanto o impeachment de ministro do Supremo, quanto o impeachment de presidente da República. Ao ser questionado se apenas um encontro seria suficiente para colocar um ponto final na briga entre o governo e o Supremo Tribunal Federal, Rodrigo Pacheco afirmou que, se não for, uma segunda reunião poderá ser agendada, para tentar chegar aí a um entendimento. De Brasília, Luciana Verdolim.